Rapaziada, vamos começar logo o vídeo daquela maneira, ok? Vou começar o vídeo com uma volta ao mundo, reparem bem. Amor! Olha, olha... Terceira, vai ser a terceira, vai ser a terceira... Ah, não deu. Rapaziada, como vocês viram, desta vez eu não fiz cortes, ok? Para vocês acreditarem, foi logo a primeira. Portanto, é o like safado, ok? Arrebentem mesmo like safado. Que esta volta ao mundo mereceu, ok? Esta dupla volta ao mundo. Portanto, já, like safado e siga o vídeo. Rapaziada, hoje então vamos ter grande vídeo, ok? Já há muito tempo que não trago uma cena assim, que é então momentos nos treinos, ok? Aquelas grandes jogadas que os gays fazem no treino, mesmo a humilhar. Estão a ver, tipo, voltas ao mundo. Golos sem ângulo, cuecas humilhantes. E que é essas cenas que os jogadores fazem nos treinos, assim mesmo para humilhar. Portanto, já, sempre quando eu trago estas cenas, vocês curtem muito. Portanto, já sabem que têm a fazer likes safado, ok? Arrebentem no likes safado. Vamos então estar a ver um vídeo de momentos do treino. Se não fossem gravados, ninguém ia acreditar. Portanto, já, só vamos ver jogadas bonitas. O Bruno Fernandes marcou, e esta semana, um golaço de livre. Portanto, já, esse golaço está a rodar em o mundo inteiro. Está toda a gente a falar. Eu ainda não vi, ok? Não faço ideia como é que foi o golo. Vamos estar a ver nesse vídeo. Vamos também estar a ver os outros momentos. Portanto, já, rapaziada, vai ser grande a vídeo, ok? Vocês vão curtir, assim como eu. Comentem nos comentários o que é que vocês depois acharam acerca do vídeo. E o que acharam também acerca dos lances e do golaço do Bruno Fernandes que eu vou vos mostrar aqui neste vídeo. Subscrevam também o canal para desmontar-se à família mais tranquila do YouTube, ok? Amanhã também tem vídeo novo. Portanto, tu ao subscrever-se e ativar as explicações, não vais perder o vídeo, de certeza. Portanto, já, faz isso que é muito importante. E é isso, rapaziada. Naquela tranquilidade, já sabem, siga. E já começou o primeiro lance que temos então aqui. Edson Cabanho. O que é que o Mildo vai fazer? Diz que coisa linda, mano. O gajo queria meter a bola dentro da porta. Queria que a bola entrasse ali, então, perfeitamente. E agora, Alex e Sanches. O que é que o craque? Jesus, que grande saco, mano. Ei, não. Esta bola foi no set, filho. O Andacruja dorme. Olha para isto. Ei, mano. A reação do guarda-redes foi a melhor cena, mano. É que ele, tipo, percebeu mesmo que a bola ia lá no set e, tipo, cagou simplesmente. Olhem bem, mano. Olha a reação do Redes. Ei, não. Foi grande saco. Mesmo no set, mano. Ele, quando jogava no Arsenal, jogava muito. Agora, Marcelo. Tch, qualidade. Marcelo já é habitual ver estas cenas, mano. Então, no treino. Oh, mais um. Com o pé direito, ele a fazer o que quer. Então, no treino, mano. É que ele deve humilhar mesmo bastante, filho. Ele já nos jogos já faz estas cenas, assim. Estes domínios, assim, todos desmarados. Coisa linda. Agora, Messi. Sem ângulo. O que é que ainda é o gol, mano? O treinador do Barça, o antitreinador do Barça, até ficou parvo, mano. Olha a reação dele. Ele até partiu-se a rir. E o Messi. Está bom. Por hoje, não há treino mais. Outra vez o Messi. O que é que ele vai aprontar desta vez? Cala. Acho que é grande da bolaça, mano. Ali uma baliza mesmo pequenina. No meio do nada. E o gajo meteu a bola lá para dentro. O gajo até bateu o palmo. Ah, este aqui. Este aqui é memorável. Acho que toda a gente também já viu esta cena. Olha o que é que o gajo faz. Mano. Tinha ali uma bola no meio. E ele meteu as duas bolas dentro da baliza, mano. O guarda-redes até ficou parvo. Ele foda-se. Era preciso isso, mano. Era preciso isso. É, tipo, estamos aqui, boa gente, a ver esta cena. E humilhas-me assim, à frente de todos. Olha que foi mesmo. Pau. Meteu duas bolas lá para dentro. E ainda fez um chapéu, mano. Que coisa linda. Messi outra vez. Chegou agora de bicicleta. Pau, que golaço. Bicicleta. Outra vez o Messi. Aqui de primeira e chapéu. Golaço também. Realmente dá para ver que o Messi humilha muito os treinos também. Que coisa linda, mano. Chapelada. Aqui mais um. Ei, meteu um gajo no chão. E depois ainda fez duas coelhas. Ei, é o Messi. Juro-te. Eu acho que não conseguia treinar com o Messi, mano. O Messi começava a fazer aquelas pintas todas maradas. E eu aí dava-lhe logo um troço. Mano, é que ele joga muito à bola. Olha, ele cagou. Ele só rematou. Vai meter cueca. Cala-te. Ei, ó filho. O gajo ainda meteu cueca, mano. O gajo mesmo à toa. Ele foda-se. O que é que me acabou de meter uma cueca assim do nada? É que a bola surgiu assim do nada. O Messi mandou um estouro. Cagou na bola. E ainda foi cueca no gajo. No jornalista. Agora o Ibra. Ei, que golo estou demorado. Nunca vi um golo assim. De joelho. Ei, guys. Deu assim um toque do joelho mesmo estranho, mano. Bateu assim com esta parte do joelho e foi um golaço. Aqui uma cueca. Está-se bem. Coisa linda também. Isto foi na altura que o Ibra jogava no PSG. Jogava muito. Seste e o Ramos. Eixo. Eixo. Está-se bem. Olha o Varane também. Isso chama-se centrais com qualidade. Centrais com qualidade. O Matuidi até bateu o pau. Mas olha o Matuidi. E o Varane tipo assim mesmo. Ok. Normal eu fazer isto. Agora que o Xelny. O que o miúdo vai fazer? Oh. Push. Cala-te, filho. Cala-te, mano. O gajo meteu uma letra com o pior pé, mano. Ele é pé direito e meteu uma letra com o pé esquerdo. Oh. No set. Ei, não, mano. Este foi melhor até agora. Mas a cagar. Este foi melhor até agora. Mas a cagar, mano. Letra com o pior pé ainda no set. Ok. Está-se bem com o Xelny. Está-se bem. Não querias ir para avançar? Foda-se, mano. O que é que estás a fazer na defesa? Olha para isto. O gajo ainda fez ali uma fintinha. E depois, pá. Que saco, mano. O gajo ainda... Está a gravar, miúdo? Está a gravar? Está tudo, então. Xabi Alonso. Pé esquerdo. Mano, estas jogadas parecem fácil, mano. Mas vocês não têm noção da dificuldade que é. Estão a ver. E o Ronaldo a brincar um bocado, ó. Deixou o gajo todo abananado, mano. O gajo ficou completamente abananado. Olha para a reação dele. O gajo tipo... Ei, ei, ei. Mano. Como eu matou o outro gajo. Ronaldo outra vez. Jesus, mano. O Marcelo. O Marcelo. Ai, filho. Acabaste de fazer isso? Está a tudo. E esta bike. Esta é a bike que eu já tinha visto. É para este golo. Que golaço, mano. Acho que isto... Ele já estava a treinar para o golo que ia marcar contra a Juventus. Estão a ver? Ele nos treinos já meteu esta bike. Vou fazer isto no jogo. E meteu aquela bicicleta no... No jogo da Juventus. Estão a ver? Foi isto. Foi muito bom, mano. Que golaço. Ele assim... Está tudo. Já, este aqui também acho que já toda a gente viu. Mas já. Eu lembro que eu também já marquei um triciclo. Estão a ver? No treino também fiquei todo parvo. Mas não foi gravado, mano. Curtei se tivesse sido gravado. Estão a mostrar. Mas este lance toda a gente já viu. Um lance normal que ele já fez muitas vezes. Esta cueca, filho. Jesus. Juro-te, mano. O Marcelo reage sempre, filho. De uma maneira, não esqueci-lo. O gajo fica sempre parvo. Este aqui do Ronaldo também foi coisa linda. Zau. Ele a ver. Ele assim... Será que vai entrar? E entrou, mano. Jesus, filho. Ei, oh, mano. Ei, que é isso, filho. Ronaldo joga muito, mano. O Marcelo caiu no chão e o caralho. Neymar. Uf. Ei, mano. Eu juro. Eu juro por tudo, mano. Que eu não treinava mais. Eu simplesmente basava do treino. Eu... Chauzão, mano. Depois de levar esta cueca, filho. Eu basava só, tipo. Dizia chauzão mesmo. Olha, vou tomar banho. Fui. Mas, enfim. Toda a gente já sabe que o Neymar humilha muito nos treinos. Mas isto foi coisa linda também. Isto foi mesmo coisa linda. Estão a ver. Aqui mais uma do Neymar. O que é que ele vai fazer? Ai, oh, filho. Ai, oh, filho. Ai, que coisa linda, mano. E ele a perguntar se estava a gravar. E ele a apontar assim para a câmera. Oh, oh, gravaste isto no menino. Que coisa linda, mano. É que foi mesmo uma humilhação esta. É que ele parou a bola. E simplesmente meteu a cueca. Estou a ver ele, tipo. Zuc-se. Foi. Muito bom. Muito bom. Oh, mais um do Neymar. Pé esquerdo. Oh, mano. Foda-se. Já esta aqui, mano. Eu já tentei fazer isto, filho. Hoje o Bruno já tentei fazer isto, mas é impossível, mano. É impossível, filho. É muito complicado. E o Neymar faz isso a cagar, ó. O Neymar faz isso a cagar, mano. Te rias como nada a fosse. Robin. De letra sem a bola cair no chão. Está tudo, oh, Robin. Está tudo, mano. Já que iria agora. Ui, sem ángulo. Sem ángulo. Mbappé. Ai, Jesus. O gancho até caiu no chão. Ai, outro chapéu. O Mbappé faz todas as vezes este chapéu. Onde é que vais, meu menino? Lucas Moura. Que linda. Que linda, mano. Que recessão. Oh. Depois. Saco. Lá no set. Vai buscá-la, irmão. Tiago Alcântara. O Tiago Alcântara tem totale destes lances. Estão a ver? Ai, Jesus. Que qualidade, mano. Que qualidade, filho. Olha o Félix. Ai, eu trouxe vídeo disto, mano. Olha o que é que o Félix vai fazer. Ai, ó, Félix. Não, caga. Este golo do Félix, mano. É pesadíssimo. Isto foi na altura que ele jogava no Benfica. Olha isto. Ai, mano. Que golaço. Que golaço do Félix. Humilhou completamente o Redes, mano. Agora, está lá. Ai, ele a fazer deles chinelinho, mano. Ai, eles a meter os gajos. Mesmo no saco, filho. A fazer chinelo deles. Olha para isto. E ele a passar no meio de todos. Mas no meio de todos. Estão a ver? É brincar. Montoya. Ai, afim. Como é que isto é possível, mano? Como é que isto é possível? Agora que eu estou... Isto é possível acontecer, mano? Isto não é fake, filho. Isto só pode ser fake, mano. Não, isto aqui é... Tenho quase certeza que é fake, filho. É impossível, mano. Quase acertou no sexto, mano. Mas é que nem me bateu na tabela, filho. Ai, o pessoal todo a festejar. Não, caga. Se isto for o mesmo real, filho. Que Jesus, mano. O que é isto, filho? Acho que foi o melhor lance da carreira do Montoya, filho. Foi num trade, está-se bem. Mas foi, mano. Foi o melhor lance da carreira dele. O que é isto, mano? Como é que o gajo fez isto? O que é que lhe deu na cabeça? Ai, vou-me meter aqui no sexto, mano. Oh. Ai, mano. Como é que é possível, filho? Agora o golo do Bruno Fernandes. Espera aí que eu quero ver isto com atenção, ok? Eu quero ver isto com atenção. Não, que golaço. Não, que golaço, filho. Oh. Ai, seu filho. Parecia aquele golo do Ronaldo, mano. Que ele tem no United, filho. E em que a bola faz assim e vai parar no sete. Esta aqui não foi tão no sete, mano. Mas foi lá direitinho. E parece que não. Mas é muito mais difícil. Tipo, com estes mecs, estão a ver? Em vez de ser a barreira. Porque com estes mecs, o guarda-redes consegue ver melhor a bola, estão a ver? Então ele tem que mandar mesmo grande a saco. Quando é jogador, os gajos não conseguem ver mesmo a bola. Portanto, o guarda-redes, quando vai a um lance deste, nem faz nada. Mas aqui, mano. O Bruno Fernandes não deu qualquer hipótese. Olha para isto, filho. Pá. Que golaço. Não, que golaço, filho. Sem hipótese, mano. É que foi perfeito. Fez mesmo aquela curva, estão a ver? Subir e descer. Foi um golaço, Bruno Fernandes. Foda-se. Foi um golaço, filho. O guarda-redes não teve qualquer hipótese. É que foi com força e com aquela curva perfeita, mano. Foi um golão. Se ele marca assim um gol a jogar na Premier League, mano. Mesmo num jogo oficial. Jesus, filho. A casa vai abaixo, meu. Ainda por cima ele vai jogar amanhã com o Tau-Wattford, mano. Estou-me amassiço para este jogo. Vocês já sabem que vai ter vídeo, ok? Em princípio vai ser na segunda. Não vai ser amanhã. Porque o jogo é amanhã, como é óbvio. Portanto, em princípio vai ter vídeo na segunda do jogo do Bruno Fernandes amanhã. E, mano, estou ansioso. Quero muito que ele faça um golo. Estão a ver? Que faça o seu primeiro golo. Que vai ser muito bom para ele ganhar a confiança. Para ele ganhar a forma e depois arrebentar com tudo. Mas, é, rapaziada. Foi então esse o vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu curti Tau-Tau-Tau, mano. Foi muito bom, filho. Vimos aqui momentos mesmo. Coisa linda, filho. Lances humilhantes. Lances com uma qualidade técnica incompreensível. E, depois, cenas que realmente, se não fossem gravadas, ninguém ia acreditar, mano. Como aquele golo do Koscielny. De letra, com o pior pé e no set. Aquilo do Montoya, filho. Como é que é possível aquilo ter acontecido, mano? Eu juro que eu penso que aquilo é falso, mano. Não é possível. O gajo meteu direitinho no sexto, sem bater na tabela, sem bater em nada, mano. Aquilo é impossível de fazer, filho. Mas, enfim, rapaziada. Foi isso. Então, já sabem. Like safado. Arrebentem-me mesmo aí no like safado. De certeza que vocês já deram depois daquela volta ao mundo, hein? Daquelas duas volta ao mundo. Mas, enfim, rapaziada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem tudo nos comentários o que é que vocês acharam. Subscrevam o canal para desjuntar-se à família mais tranquila do YouTube, ok? A melhor família do YouTube. Não há hipótese. E é isto, rapaziada. Próximo vídeo amanhã. Não podem perder. Vamos arrebentar. Vocês já sabem. Mas, por enquanto, estamos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho